Olá pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu tirei a manhã para cuidar aqui das plantas. Já estou com essas mudinhas de rosa aqui já há algum tempo. Tem três mudas de rosa, é uma amarela, assim que está branca, porque ela já está há bastante tempo aqui, mas ela nasceu um amarelinho bem clarinho. Aí na medida que o tempo foi passando, ela foi clareando cada vez mais. E essa aqui é uma rosa, e essa aqui é uma vermelha, mas acabou que ela não abriu. Já estou com essas plantas aqui há algum tempo, tem mais de uma semana que eu trouxe, mas como está um período muito seco, eu estava esperando para ver se chovia para eu plantar. Acabou que não choveu, nem está com previsão de chuva para tão cedo. Eu resolvi colocá-las no vaso para não ficar mais tempo aqui, está secando ali as folhas. Então eu vou plantá-las no vaso. Aí eu trouxe mais essas daqui, olha, duas mudinhas de calanchoé, uma rosa e uma laranja. E essa aqui, que eu não me lembro muito bem o nome, eu estou achando que é vinca. Acho que é vinca, sim. Então eu vou fazer o plantio dessas mudinhas todas nos vasos. E vou molhar as plantas todas, porque eu estou molhando bastante as plantas, para elas não sentirem muito a seca. Então agora eu vou começar molhando as plantas e vou mostrar para vocês como que elas estão. Aqui tem uma mudinha de fruta do côncao. Minha amiga que veio me visitar essa semana, me trouxe essa mudinha para mim. Olha, está plantada em um saquinho de leite. Vou ver um local para plantar no chão. Mas essa eu vou esperar a chuva, não vou plantar agora não. Já vou pedir para quem não é inscrito, se inscrever no canal. E para todo mundo dar um like, que é para ajudar o canal a crescer. O canal já está crescendo bastante. E na medida que vocês vão interagindo, vão dando like, o YouTube vai entregando cada vez mais o vídeo. E vai ajudando o canal a crescer. Com isso eu vou conseguindo fazer mais conteúdo para vocês. Esse vaso tem duas mudas de graviola. Elas estavam lá no terreno, lá onde tem as pitaias. Elas não estavam se desenvolvendo. Aí eu trouxe para cá, olha só. Como que está bonito, olha. Duas mudas. O tomate cresceu ali, eu deixei. É bom que ele faz um pouco de sombra para as plantas, para não ficar totalmente no sol. Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu molhei essas plantas ontem. Olha como que está seco. Olha como que secou rápido, olha. Está ventando demais por aqui, olha. Secou rapidinho, olha. Sempre que eu venho aqui, eu molho elas. Olha, essa daqui está com semente. Ela deu a flor, uma flor cor de laranja. Nossa, um seno o nome dela. Uma folhinha dela. Ela deu uma flor cor de laranja. Agora já está com semente. Estou achando que eu já posso tirar, porque senão o vento vai levar ela embora. Agora, vou tirar ela aqui. Depois eu vou pegar uma faca para tirar. Olha, essa aqui também está com semente. Olha o deserto que eu coloquei aqui nesse canteirinho. Estão todas rebrotando, olha. Quando eu plantei aqui, eu pôdei elas todas. Olha. Está tudo cheinho de broto, olha. Aí eu molho elas e molho-se em volta. Olha, eu molho esse capim todo. Para a área em volta dela ficar úmida. Apesar dessa planta, ela ser resistente. Mas precisa de vez em quando molhar. Não pode deixar ela seca. Olha, essa daqui é a chuva de prata. Ela está muito bonitinha. Está toda verdinha. Já deu flor duas vezes. A flor dela é lindinha. É um rosa clarinho. Muito bonitinha. Mas ela está aqui, olha. Ela quase não aparece. Estou pensando em dar uma arrumadinha nela. Tirar esse capim. Vou ver se a quantidade de esterco está suficiente. Vou tirar esse capim e vou colocar um outro produto aqui. O vento não vai nem deixar. Vou colocar esse produto aqui, olha. Como é que chama isso, gente? Restinho de madeira, né? Foi feito e cortado madeira. Então tem isso aqui. Estou pensando em tirar esse capim e colocar isso aqui no lugar. Vamos ver se vai ficar mais bonitinho. Ela é muito pequenininha. Essa planta, ela cresce. Ela fica um arbustozinho. Não fica muito pequeno, não. Fica assim com... O que eu vi tinha mais ou menos... Um metro e meio, mais ou menos. Um metro e meio é dois metros, mais ou menos. Não sei se cresce mais que isso. Mas quando eu vi, a planta estava toda formadinha. Estava cheia de flor. Achei muito linda. Então quando eu vi essa mudinha na floricultura, eu logo quis comprar. Ela nem estava muito bonita. Mas eu já quis comprar para ter ela aqui, né? Acho que vai ficar bonita aqui na frente da casa. Olha, gente. Muito capim que cresceu aqui. Eu não vou tirar muito não, para não ficar muito ressecada em volta dela. Está vendo? Ela está com bastante esterco. Eu molho bastante essa planta. Molho bastante. Quando eu plantei, eu fiz um espaço bem grande. Então eu consigo acumular bastante água aqui na terra. Está vendo? Tirei. Agora eu vou colocar o... Esqueci o nome desse material aqui. Mas é pedacinho de madeira. Vou colocar e vou logo molhar, porque o vento está tirando tudo. Está vendo? Está ficando mais bonitinho. Ele protege também. Ele retém água. Ele faz o mesmo efeito do capim, eu acredito. Só que fica mais bonito. Nossa, que diferença. Está com bastante pedra em volta. Ele tem que colocar a pedra ali. Aí o capim cresceu por cima e a pedra foi ficando. Aí quando eu plantei aqui, eu coloquei, espalhei a pedra aqui em volta. Mas o capim já cresceu por cima das pedras. Nem está aparecendo direito. Ó. Ficou bem bonito, hein? Está vendo? Agora eu vou molhar. Caiu até pedacinho de madeira aqui. É muito grande, eu vou tirar. Olha que bonitinho que ficou. A planta até apareceu. Ela estava sumida no meio daqueles capins. Ó. Que linda. Olha. Trouxe o capim que estava lá na chuva de prata. Já coloquei aqui nessa roseira. Ela estava só com esterco. Estava sem capim. Já aproveitei e já coloquei aqui. Olha como que ela está bonitinha. Galinho novo. Florzinha nova chegando ali. Olha. Aqui também. Essa roseira está sempre florindo. Sempre tem uma florzinha aberta. É vermelha. Muito bonita essa planta. Olha. Graças a Deus. As formigas nunca passaram por aqui. Tomara que elas continuem assim. Sem enxergar essa planta. As outras roseiras. Que eu tenho para plantar. Eu ia colocar nesse canteirinho aqui. Pertinho dessa. Vou colocar nesse espaço todo aqui. Mas eu resolvi colocar no vaso. Porque o chão aqui está muito duro. Para cavar. Para plantar. É bom fazer plantia assim no chão. Quando está chovendo. A planta ela pega com mais facilidade. Apesar dela já estar enraizada no saquinho. Mas quando você muda. Ela sempre sente. Então no chovendo. Ela sente menos. Então por isso que eu vou colocar no vaso. Já deixo plantada. Quando estiver chovendo. E ela já estiver recuperada. Porque elas agora estão amarelando as folhinhas. Aí eu planto elas aqui no chão. Ela está perto dessa. Aqui tem várias plantas. Tudo em vaso. Elas estão todas muito bem. Aqui elas estão debaixo de uma goiabeira. E aí. Não pega nem muito sol. E nem sombra totalmente. Meia sombra. Elas estão gostando demais daqui. Essas que eu plantar hoje. Eu vou colocar por aqui também. Aqui tem a mudinha de aipim. Está vendo? Essas eu estou molhando. Que é para não perder. Olha. Vê se elas estão ficando bonitinhas. Está vendo? Molhei esse cantinho aqui. Que está com bisco. Olha. Tudo molhadinho. A jabuticaba. Das plantas maiores. A única que eu tenho molhada é a jabuticaba. Então agora eu vou preparar a terra. Para plantar essas mudinhas. Estou querendo pegar a terra por aqui. Olha. Tem bastante terra aqui. Mas está com a batata. Eu estou achando que essa batata já está boa. Se estiver boa. Eu tiro a batata. E já uso a terra. Porque tinha umas batatinhas pequenininhas. Aí eu coloquei terra em volta. A batata não pode. Olha. Essa aqui já cresceu. A batata não pode ficar muito tempo que perde. A batata. Olha só. Já está brotando. Já tem que tirar. Então eu vou colher essa batata. E vou usar essa terra que está aqui. e costurar com esterco para fazer o plantio. Olha. Estão perfeitas. As batatas não estão muito grandes. Mas elas estão perfeitas. Sem podridão nenhuma. Acho que é o tamanho ideal para colher. É que se passar muito. Olha que bonitinha. Se passar muito. Fica. Ela apodrece. A última vez que nós colhemos. Eu e minha amiga. Já estava podre. Já tinha bastante batata podre. A gente não aproveitou quase nada. Essa aqui acho que eu vou aproveitar. Olha. Tem bastante batata. Está vendo como é que é bom colocar bastante terra? Ajuda a batata a desenvolver. Porque se a rama dela ficar por cima da terra. Não dá batata. Dá umas raizinhas. Mas não dá batata. Porque não tem onde crescer. Você enchendo de terra. Tem para onde a batata crescer. Olha. 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 Bastante batata. Vou usar esse espacinho aqui para eu fazer o plantio. Porque para lá já está com muito sol. Aqui na caixa também já está sol. Então vou usar esse espacinho aqui. Já peguei a terra ali. Da onde eu tirei a batata. Já peguei esterco. Já misturei aqui. E vou fazer o plantio. Eu vou plantar essas duas aqui juntas. Essa é a vinca. Vou plantar nesse vaso redondo aqui. Esse vaso é bem grande. Depois eu vou trazer mais duas mudas. Com cor da flor diferente. Para ficar aqui todo colorido. O vaso já está todo furado. Aqui tem um pouco de capim também. Tinha capim lá no esterco. Aí eu já tosse junto. Para misturar aqui. Vou molhar a terra antes. Para ficar mais fácil para trabalhar. E aí eu já tosse junto. Tem que tirar direitinho. Tirar inteirinho assim. Para não abalar a raiz. Essa planta é chamada de beijo também. Chamada de beijinho. Agora o calanchué. Vou colocar nesse vasinho. Aqui vou colocar o rosa. E aí eu vou colocar o rosa. E aí eu vou colocar o rosa. os três vasos aqui de terra esses vasos estão pequenininhos mas eu não pretendo deixar elas muito tempo neles não só porque eu já tenho que plantar logo eu vou plantar aqui mas depois eu devo colocar no chão a minha intenção é colocar essas plantas essas roseiras no chão eu vou colocar no chão eu vou colocar no chão aqui no chão Vamos lá. Olha, eu já trouxe todas para cá. Agora eu vou dar mais uma molhada, porque eu molhei a terra, porque a terra está muito seca e fica difícil trabalhar com a terra muito seca. Eu molhei antes, mas agora eu estou molhando novamente. Eu coloquei aqui na sombrinha junto com as outras, olha. Assim que você faz o plantio em vaso, tem que colocar nessa meia sombra, para elas se acostumarem, para não enraizar no vaso, sem sentir muito o sol. Aí depois sim, a planta que for de sol, você já pode levar para o sol, mas tem que esperar ela se acostumar primeiro nessa meia sombra. E aí, minha gente, o trabalho de hoje foi esse. O sol já está bastante quente, aí eu já tenho que parar o serviço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito. E pedir para todo mundo dar o like, para ajudar o canal a crescer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.